Hoje, eu não tenho ideia do que é o vídeo. Ela falou, vamos sentar, vamos gravar. Eu falei, vamos gravar uma tag, eu tô gostando disso, de gravar tag, é muito prático. Então, eu escolhi hoje a tag, marido, namorado, responde. Marido, namorado, vocês viram que ela ficou na briga. Marido, namorado. Vambora. Vambora, tô ferrado. Você nunca viu? Tá. Como a gente se conheceu? A gente se conheceu... Foi no carnaval de 2011, eu tava... Dando carona pra uma galera e a Roberta entrou no carro com essa galera. Fantasiada de palhaça, como vocês já viram naqueles 50 fatos sobre nós. Acertei? Acertei. Tá. É porque eu não sei sobre o que é o vídeo, então eu tenho que ir perguntando pra ela se acertar. Não, eu só vou te fazer perguntas e você vai responder. Ah, tá. É super de boa. Super de boa. Eu não posso ler. Onde foi a primeira vez que a gente ficou? A primeira vez que a gente ficou foi numa boate do Rio chamada Mi Roa. Nossa, nem eu sabia essa. Como eu não sabia? Eu não lembrava. Eu tava aqui pensando. Foi você que me beijou. Mas... Tá bom. Qual a sua primeira impressão quando me viu? É pra me f***er, né? Porque eu tava vestida de palhaça e me entrei no carro do menino que eu não conhecia. Foi assim... Bonitinha. Mó bundão. Mas ela parece ser uma patricinha nojenta. Foi isso? Você perguntou? Quando você conheceu minha família? Antes de ficar com ela. Primeira vez que eu fui na casa dela, o irmão dela virou e falou assim... Você foi almoçar na casa dela? Eu fui almoçar na casa dela. E aí o irmão dela virou e falou assim... Ô pai! Você vai deixar isso? A Roberta tá trazendo o menino pra almoçar? É verdade. O irmão dela ficou revoltado. O irmão é super ciumento. A sua mãe... A sua mãe não tava naquele dia. Você conheceu? Eu lembro. Eu lembrei agora. A gente foi almoçar um dia com eles. Ah, era pra você te contar. Ai, eu lembrei. A gente foi almoçar com eles. Eu tenho alguma obsessão estranha? Pontinha. Não é uma obsessão. Porra, imagina se fosse. Você quer que eu pegue a sua bolsa e mostre pra eles? Tá bom. A quantidade de guarda-nato pela deda tá bom. Há quanto tempo estamos juntos? Hoje é dia... Três... Três... Praticamente três anos e seis e meio. É. Eu acho que tá batendo três anos e meio agora, assim, nessa semana. A gente tem alguma tradição de casal? Tem. Comer muito. Vê quem come mais. Qual foi a nossa primeira viagem juntos? Cara, essa eu lembro. Pô, foi muito boa. Viagem, viagem. Viagem. Foi pra Búzios. Foi pra Búzios. Eu cheguei de surpresa em Búzios. Na verdade, a Roberta... Na verdade, a nossa primeira viagem juntos era pra Búzios. Foi a primeira vez que a gente ficou. Ah, é porque eu tô pensando... A primeira vez que a gente ficou não foi na Bihuar. Errei! É porque essa foi a primeira vez que a gente ficou oficialmente. Não, mas a primeira vez que a gente ficou foi numa pool party. A primeira vez que a gente ficou foi numa pool party em Búzios. É, a Roberta tentou me levar pro banheiro. Aí o segurança não deixou. Aí eu falei, vem comigo que no caminho eu te explico. Essa frase é, ó, batata. É... Continua. Sai da minha luz. Qual foi a primeira coisa que te atraiu em mim? A bunda. Ah, gente, vocês já tem noção do tamanho da bunda dessa menina. Sempre foi grande. Sempre foi grande. Qual é o meu restaurante favorito? Algum que tenha comida? Muita. Livre? Livre. Livre. Um buffet livre. Um buffet tá ótimo. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Acho que quem tem buffet tá valendo. Olha o avião! Qual o motivo pelo qual nós mais brigamos? Trabalho. Trabalho. Ideias de trabalho. Porque um tem uma ideia... Que acha genial. Que acha genial. É horrível. Isso aconteceu hoje, inclusive. Aí a gente discute. É. Mas a gente continua semando. A gente sabe separar essas coisas. A gente discute. A gente acabou de brigar porque você mandou tirar a minha bolsa do sofá. Isso você fala quase todos os dias. Não, mas a gente... É, eu falo quase todos os dias. Ela sabe, ela tá admitindo. Mas você... Mas a gente não brigou. Não, não é uma briga. Eu só falei, pô, tira aí! Eu vou te tirar essa mão do sofá! É. Oi, meu amor. É, então. Quem manda nessa relação? Quem é que manda nessa porra? Cara, sou eu. Não, sou eu. Não, não é você. Não, sou eu. Não. Vamos ser sinceros? A gente discute tudo. É, tudo é meio a meio. Tudo é meio a meio. Tudo a gente chega num consenso. A gente tem uma ideia. Aí ela vem e fala assim, não, mas eu acho que piripi, parapá, parapó. E depois eu chego e falo, não, mas isso, isso e aquilo. E aí a gente fala, pô, então vamos ver. É. Eu não consigo tomar nenhuma decisão sem perguntar pra ela. E ela normalmente quando toma as decisões... Às vezes não. Às vezes a gente acaba ultrapassando a autoridade do outro. O que eu acho que rola é o seguinte, a gente sempre tenta chegar num consenso. Mas, quando um tá muito decidido... O outro sempre apoia. Quando um quer muito uma coisa, seja lá o que for, o outro sempre apoia. Sempre apoia. O que eu mais gosto de assistir na TV? Nada. Ela odeia assistir TV. Mas eu vejo série. E quando ela gosta, ela vê... Não, ela gosta de ver Masterchef. Não, não é Masterchef. É Guerra das Confeiteiras. Qualquer coisa que tem um body view. Então, ele não participa de Masterchef. Ah, não, é porque agora tá tendo... Não é um Masterchef. Ela gosta de ver programas de comida. Ela gosta de ver programas de comida, principalmente doce. Qual é uma comida que eu não gosto? Má comida. Má comida. Má comida que ela não gosta. Difícil. Calma, tô pensando. Uma comida que eu não gosto. Tô pensando. Cara, com certeza tem alguma coisa que eu não gosto. Com certeza tem, eu só não tô lembrando. Alguma coisa que eu não como de jeito nenhum. De jeito nenhum. Caraca, é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil, gente. Ela come de tudo. Ela é mó pedreirinho. Nem você sabe. Até ela tá pensando aqui. Tipo, tentando descobrir o que que é. Eu sei uma coisa que ela não é fã. Que eu sou. Que todo mundo é fã. Muita gente é fã. Ah, eu sei que você vai falar. Mas eu como isso que você vai falar. Pasta de amendoim. Eu achei que fazia da tigela. Não, mas eu gosto de pasta de amendoim. É porque eu não sou obcecada com pasta de amendoim. Mas você não ser obcecada com uma coisa, não significa... O Rodrigo uma vez comeu 10 quilos. A gente ganhou 10 quilos de pasta de amendoim. E ele comeu esses 10 quilos de pasta em tipo... Um mês. Tranquilo. Exato. Tranquilo. 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 Próxima pergunta. Não, a gente ainda não descobriu o que ela não gosta. Nada. Porque tipo, eu sei coisas que ela não come. Que ela não gasta calorias. Mas coisas que ela não gosta... É. Um prêmio. Eu vou pular, porque eu também não sei responder essa. Se eu pudesse viver em qualquer lugar do mundo, qual seria? Califórnia. Acabou, gente. Só isso? Eu me conheci tão melhor hoje. Viu? A gente vive 24 horas por dia juntos. E eu sei tanto dela, que ela precisa me perguntar o que ela sabe sobre ela. Eu não presto. Em você mesma? Eu presto. É isso. Mais uma tag. A gente fala pra caramba. Deem sugestões de tag aqui nos comentários, que vocês queiram que a gente faça. Eu sei que tem muita tag, mas eu vou descobrindo ela aos poucos, porque eu sou meio nova nisso. Ou não precisam ser tags também, né? Sugestões de vídeos que vocês querem que a gente faça. Sim, ou perguntas que vocês queiram que a gente responda. Pode deixar várias aqui nos comentários e a gente faz um vídeo e respondemos todas. Beijo, tchau. Lembrando que pra ver todas as nossas postagens no Instagram, entre no nosso perfil, clique nos três pontinhos no canto superior e ative as notificações.